Tudo começou numa noite normal Os três irmãos foram dormidos de igual Mó sabiam eles o que estava por vir Depois daquela noite o que iria surgir? O que iria surgir? Acordaram em um lugar diferente Não sabiam o que vinha pela frente Tudo que estava por acontecer Dificuldades que teriam que sofrer Mas eles continuaram firme e forte Mesmo sem ter alguém pra dar aquele suporte Ficaram com muito medo Daquele mar enorme que não tinha nem começo Sem os pais não sabiam qual rumo iam tomar Como o irmão mais velho Pedro ia comandar E nunca só sabia atrapalhar Tudo começou numa noite normal Os três irmãos foram dormir tudo igual Mó sabiam eles o que estava por vir Depois daquela noite o que iria surgir? O que iria surgir? Isolados Depois disso apareceu o Rodrigo O jovem estava em perigo Em alto mar se afogando Ele estava gritando E Lucas decidiu lhe dar um abrigo Seus irmãos estavam com muito receio Tavam com muito medo Se ele era indefeso do que ele ia fazer Está fazendo ou até mesmo tinha feito Nem os pais não sabiam qual rumo iam tomar Como o irmão mais velho Pedro ia comandar E Lucas só sabia atrapalhar E Lucas só sabia atrapalhar Quando amanheceu Perceberam foram roubados Estavam sem rumo Mas sempre iriam estar juntos Tudo começou numa noite normal Os três irmãos foram dormir tudo igual Mal sabiam eles o que estava por vir Depois daquela noite o que iria surgir? O que iria surgir? Isolados Isolados Isolados, isolados